E essa é nossa! Vamos curtir! Neto do Brega! Puxa, alencar dos teclados! Coração que bate forte E a gente não escuta Como nascer tanta flor Num jardim que ninguém cuida Uma estrela em nossas mãos E a gente não domina Como nascer tanta flor Num jardim que a gente pisa Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Duas cabeças diferentes Em dois corações que amam Quando a gente está juntinhos Entre beijos e carinhos Outra vez que a distância Quando de cabeça quente A gente fala sem pensar São ofensas absurdas É uma bomba explode tudo É amor sem inteligência Puxa, alencar dos teclados E agora sufocado Nesta fumaça negativa Juntamos cacos de amor Juntamos cacos de um amor Que unia duas vidas Uma estrela em nossas mãos E a gente não domina Como nascer tanta flor Como nascer tanta flor Num jardim que a gente pisa Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Duas cabeças diferentes Em dois corações que amam Quando a gente está juntinhos Entre beijos e carinhos Outra vez que a distância Quando de cabeça quente A gente fala sem pensar São ofensas absurdas É uma bomba explode tudo É amor sem inteligência São ofensas absurdas São ofensas absurdas É uma bomba explode tudo É amor sem inteligência Não volto atrás E a terra também permite que a gente desakan Mais uma composição minha Tu não gosta, tá na saco da noite, né? Casal quando briga, manda outro dormir na rua Vai pra balada, curtir que a vida é tua Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa De repente rola um clima, tu leva uma cantada O foqueiro tá de olho, leva tudo na maldade Por que que o casado tem que ser o safado? Por que que o safado tem que ser o casado? Ninguém sabe o que ele passa em casa Ainda tem que resistir e cantar Por que que a casada tem que ser a safada? Por que que a safada tem que ser a casada? Ninguém sabe o que ela passa em casa Ainda tem que resistir e cantar Casal quando briga, manda outro dormir na rua Vai pra balada, curtir que a vida é tua Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa De repente rola um clima, tu leva uma cantada O foqueiro tá de olho, leva tudo na maldade Por que que o casado tem que ser o safado? Por que que o safado tem que ser o casado? Ninguém sabe o que ele passa em casa Ainda tem que resistir e cantar Por que que a casada tem que ser a safada? Por que que a safada tem que ser a casada? Ninguém sabe o que ela passa em casa Ainda tem que resistir e cantar E aqui ao vivo Mais abraços aqui, meu amigo Roberto Silva Alô Nelson, paraíso Vai um abraço aqui pra meu amigo Dan Amorim O louco do diferente Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E protocina um churrascão em alto mal E a mulherada é de copo na mão Biquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poses, de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E protocina um churrascão em alto mal E a mulherada é de copo na mão Biquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poses, de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Gravando aqui mais um modão Saudade, barco galeno Malena, esqueça, perdi meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, gold e rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigo, amigo, eu ciúme de você Eu não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Eu não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga E ali na mesa da sofrência Meu amigo Moisés Sexta-feira E o meu amigo Paraíba Salgados Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigo, amigo, eu ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga É demais Alô galera Dá um salve no meu Instagram A balada que tiver eu vou Pois agora eu tô solteiro Aqui pra ela Aqui pra ela Essa é nossa Vai um abraço aqui Pra meu amigo Cortinha Show Pode jogar na minha cara quantas vezes quiser Quantas vezes me buscou no bar Eu de rolê Eu de rolê com outras mulheres Eu de rolê com outras mulheres Você cansou Me deu desprezo, me abandonou Eu mudei, você nem ligou E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Alô galera Alô galera Dá um salve no meu Instagram A balada que tiver eu vou Pois agora eu tô solteiro Como eu queria Como eu queria Estar com você Assim que eu falava E quando eu ia Ela me perturbava E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Música 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 Pode jogar na minha cara quantas vezes quiser Quantas vezes me buscou no bar Eu de rolê com outras mulheres Você cansou Me deu desprezo, me abandonou Eu mudei, você nem ligou E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Alô galera Dê um salve no meu Instagram A balada que tiver eu vou Pois agora eu tô solteiro Como eu queria Estar com você Assim que eu falava E quando eu ia Ela me perturbava E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Música Alô galera Alô galera Aqui pra ela Aqui pra ela Música Traz um carimico mel pro meu tecladista aí Puxa Alencar os teclados Música E pra cantar comigo E pra cantar comigo eu vou convidar Meu produtor Alencar os teclados O largador Três caixas Meu amor Meu amor Ainda é seu Sempre lhe Sempre lhe pertencer Nunca pare Nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai 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 Vem me dar pra ser Esse amor Ainda é seu É É Todinho seu Esse amor Ainda é seu Sempre te pertenceu Música Música Meu amor Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor ainda é seu É todo e o seu Esse amor ainda é seu Sempre te pertenceu Não me vejo mais como seu amor E nem me vejo mais como seu amigo Por onde eu passo, todo mundo bom Limita o boi pra combinar comigo Eita, rasqueira E essa é nossa É, tira É pra tomar cachaça Simbora Anda falando pros nossos amigos Que tá tudo bem, não aconteceu nada Pra quem não sabe, está tudo bem, hein Mas pra quem sabe, eu levei Foi Gaia Existe um velho ditado Neste mundão, ninguém é de ninguém Até pensei que eu tava imune A tal da Gaia Não me vejo mais como seu amor E nem me vejo mais como seu amigo Por onde eu passo, todo mundo bom Limita o boi pra combinar comigo Não me vejo mais como seu amigo E nem me vejo mais como seu amigo Por onde eu passo, todo mundo bom Limita o boi pra combinar comigo Puxa, alencar os teclados Um abraço, meu amigantezinho Tamo junto Anda falando pros nossos amigos Que tá tudo bem, não aconteceu nada Mas pra quem sabe, está tudo bem Pra quem não sabe, eu levei Foi Gaia Existe um velho ditado Neste mundão, ninguém é de ninguém Até pensei que eu tava imune A tal da Gaia, eu levei também Não me vejo mais como seu amor E nem me vejo mais como seu amigo Por onde eu passo, todo mundo bom Limita o boi pra combinar comigo Não me vejo mais como seu amor E nem me vejo mais como seu amigo Por onde eu passo, todo mundo bom Limita o boi pra combinar comigo Alô Toninho Alô Manel Messias Aquele abraço É demais Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeia pela sala A marca deste grande amor A marca deste grande amor Procuro nas lembranças Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Pra que tentar fugir de mim Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Até mesmo Até mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me distraquei Pra que tentar fugir de mim Olha, na minha vida Eu só tenho você Então me diz Pra que fugir de mim Vamos curtir mais um sucesso do Amado Batista Alô Marinho Sou divulgações Quem passou na minha estrada Não vai me esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um suspiro gostoso Acordou com meus beijos Música Quem já me disse Adeus Não esquece o abrigo Música Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Música Quem um dia me amou E levou o meu coração Música Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Música Quem passou na minha estrada Não vai me esquecer Música Quem entrou na minha casa Amou pra valer Música Quem bebeu da minha água Matou sua sede Música Deu um suspiro gostoso Acordou com meus beijos Música Quem já me disse Adeus Não esquece o abrigo Música Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Música Quem um dia me amou E levou o meu coração Música Aposto que um dia Vai voltar me tirar Desta solidão Música Música Quem já me disse Adeus Não esquece o abrigo Música Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Música Quem um dia me amou E levou o meu coração Música Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Música Música Alô meu amigo Luciano Abre o isque aí E vai curtir no Neto do Brega Música 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 E pra cantar comigo Eu vou convidar meu produtor Alentado Alentado os teclados Música Amigo Olha a nossa situação Por um amor bandido Vamos indo em contramão Música Amigo deste mal Alguém sofreu Não é só você nem eu Que vivemos Que vivemos sem razão Música Amigo por causa de umas mulheres De bar em bar em cabaré De mão em mão e na manguaça Música De gole em gole a gente queima O sabor dessas malvadas Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole a gente queima O sabor dessas malvadas Música Diz que o homem não chora Mas choramos Pra desabafar Pra fugir da depressão Vivemos de bar em bar Na som Você perdeu a conta De quantas mandamos descer Vem essa nota de cem Que o troco fica pra você Música Amigo Olha a nossa situação Por um amor bandido Vamos indo em contramão Música Amigo deste mal Alguém sofreu Não é só você nem eu Que vivemos sem razão Música Amigo por causa de umas mulheres De bar em bar em cabaré De mão em mão e na manguaça Música Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole a gente queima O sabor dessas malvadas Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole a gente queima O sabor dessas malvadas Diz Diz que o homem não chora Mas choramos pra desabafar Pra fugir da depressão Vivemos de bar em bar Na som Você perdeu a conta De quantas mandamos descer Pega essa nota Pega essa nota de 100 E o troco fica pra você Falou senhor Falou senhor Nova bebida e sofrer O caba não tem Traz caixa sem papai Vamos junto Música 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 Música